E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos falando sobre New York Knicks e Golden State Warriors. Esse jogo terminou agora há pouco e mesmo jogando fora de casa e sem o Diano Nobe, Julius Randle e Mitchell Robson, o New York Knicks conseguiu uma bela vitória no Chase Center por 119 a 112, atuação extremamente sólida do Knicks, extremamente sólida. O que o McBride defendeu hoje foi brincadeira, Jalen Brunson jogou demais, Josh Harkes, um leão incansável. Que jogo do Knicks, que vitória, 41ª vitória do time, derrota feia para o Warriors, hein? 32ª derrota e assim, jogo bem preguiçoso do Warriors, hein? Jogo preguiçoso, jogo meio pobre de ideia, sabe? Não foi um jogo bom do Warriors, óbvio que o Knicks teve muito mérito nisso, mas o Steve Kerr também não quis ajudar. Bom, contar a história do jogo para vocês, dar a minha opinião em cima, mas antes deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. Se não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum de novo e se puder deixar o like, clica no joinha porque ajuda muito no nosso engajamento, tá bom? Vamos lá, o Knicks começou o jogo, cara, muito bem, dos dois lados da quadra. O time conseguiu executar uma excelente marcação que não deu espaço para o Warriors trabalhar, o Warriors não conseguiu movimentar bem a bola, ela teve muita dificuldade para encontrar espaço para arremessar, para infiltrar. O time acabou cometendo muitos turnovers que foram bem capitalizados ali pelo Knicks. O Knicks teve também uma produção muito boa ali por dentro, ali no garrafão. O Warriors deu muito espaço no garrafão e o Knicks foi muito inteligente explorando esse espaço que teve, principalmente o Hartenstein, o Hartenstein puniu legal ali o garrafão do Warriors, foram oito pontos para ele no primeiro quarto. E o Knicks conseguiu abrir uma boa vantagem ali, chegando nos seis minutos finais da parcial. O Knicks vencia por 14 e fechou, vencendo por 8. A vantagem só caiu por conta do bom desempenho do banco do Warriors. O banco do Warriors veio muito bem, principalmente o Jackson Davis, que vive um momento muito bom, né? Os últimos, sei lá, cinco, seis jogos do Jackson Davis foram bem bons. Hoje não foi diferente, foi um dos poucos do Warriors que realmente jogou bem, que teve um impacto grande. E aí, graças ao banco, o Warriors conseguiu cortar a diferença, mas ainda assim fechou o primeiro quarto perdendo por oito. Nos primeiros minutos do segundo quarto, o Golden State conseguiu baixar a diferença para cinco com uma bola de três do Moses Moody, mas a resposta do Knicks não demorou. Rapidamente o Knicks conseguiu ali voltar a desgarrar, o time conseguiu encaixar bons contra-ataques. O McBride matou uma bola de três ali e o Knicks voltou a colocar 14 pontos de vantagem, isso faltando ali uns sete minutos, mais ou menos, para acabar o primeiro tempo. E o Knicks conseguiu sustentar essa vantagem de 12, 14 pontos por um bom tempo, cara. Sustentou legal até os últimos dois minutos, onde de novo, graças ao banco, o Warriors conseguiu abaixar, o Golden State colocou uma run ali de 10 a 0 no final do primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por apenas seis. Mas assim, primeiro tempo, muito bom do Knicks, muito bom mesmo do Knicks, cara. Se não fosse o banco, o Warriors tinha ido para o intervalo perdendo tranquilamente por uns 10, 12 pontos, porque o Knicks, no geral, foi bem superior. Terceiro quarto começou com o Jalen Branson assumindo o protagonismo do jogo, ele fez um bom primeiro tempo, só que o terceiro quarto do Jalen Branson foi realmente uma coisa de louco, jogou muito bem. Ali, entrando nos nove minutos finais da parcial, ele recolocou o Knicks dois dígitos na frente e muito graças a ele, o Knicks sustentou essa vantagem de 10 pontos, essa vantagem de dois dígitos, né, até o fim do terceiro quarto. O Knicks fechou o quarto vencendo por 11, chegou a ter a sua vantagem reduzida para seis, de novo, graças ao banco do Golden State, mas o time fechou ali vencendo por 11, foi para o quarto período com essa vantagem. Nos primeiros dois minutos ali do quarto período, o Golden State chegou a baixar para seis e depois baixou para quatro, com mais uma enterrada do Jackson Davis, só que a partir daí, bichão, a defesa de elite do Knicks brilhou. O Knicks deixou o Golden State mais de quatro minutos sem converter nenhum field goal. Sem nenhuma cesta. Mais de quatro minutos sem nenhuma cesta. A defesa do Knicks foi excepcional, o Warriors não teve nenhuma alternativa para a defesa do Knicks, o Steve Kerr não conseguiu ter resposta. E enquanto a defesa trabalhava bem, o ataque também estava lá. O Knicks conseguiu punir ali no contra-ataque e faltando cerca de 3 e 20 para acabar, o McBride matou mais uma bola de 3, colocou 12 de vantagem e, a partir daí, o Knicks só administrou o relógio e garantiu a sua 41ª vitória, como eu já disse. Essa foi a quinta vitória seguida do Knicks, se eu não me engano. Mano, quero até confirmar aqui, para não falar besteira. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Exatamente, é quinta vitória seguida fora de casa. Corrigindo, foi a quinta vitória seguida fora de casa. E, cara, baita atuação, como eu disse. Atuação extremamente sólida do Knicks, dos dois lados da quadra. O McBride, assim, o que ele defendeu o Curry hoje foi brincadeira. Foi brincadeira. Ele limitou o Curry a 8 de 20 no field goal e 4 de 13 na bola de 3. Claro que ele teve ajuda, mas ele foi o principal defensor do Curry durante o jogo. E fez um trabalho impecável. E a sua entrega ofensiva foi tão boa quanto o McBride, em 46 minutos, meteu 29 pontos e matou 6 bolas de 3. O torcedor do Knicks pode falar melhor do que eu, mas, considerando os jogos que eu vi do Knicks, foi o melhor jogo do McBride. Mas, de longe, o melhor jogo. E aí, o torcedor do Knicks pode me corrigir, mas, pra mim, foi o melhor jogo dele, com a camisa do Knicks. Baita atuação dos dois lados da quadra. Velho, jogaço do McBride. Pra além dele, Josh Hart, um leão. Leão. O cara jogou 48 minutos de novo. 48 minutos de novo. 10 pontos, 11 rebotes, 11 assistências. Mais um triple-double pro Josh Hart. Josh Hart parece que, sei lá, velho, não cansa. Surreal. O cara não cansa. Não cansa o Josh Hart. Ele não diminui a intensidade. É uma coisa surreal. Uma coisa surreal. O condicionamento físico do cara. É uma coisa de louco. Eu já falei algumas vezes, mas, repito, O Josh Hart, pra mim, é o coração desse Knicks. É o coração desse Knicks. Não é o franchise player. O franchise player é o Jalen Branson, que, de novo, jogou bem pra caramba. 34 pontos e 7 assistências pro Branson. Assim, o Branson... Até separei aqui, velho. Ele tá numa sequência... Incrível de jogos. Incrível de jogos. Nos últimos 3 jogos, o Jalen Branson tem média de 40,3 pontos. Foi o 27º jogo de pelo menos 30 pontos pro Branson na temporada. Que é craque o Jalen Branson também não tá escrito. Ele é o franchise player, mas, pra mim, o coração do time é o Josh Hart. Nossa, velho, que jogador. Como casou bem com o Knicks. E como casou bem com o Tibodô. É o homem de confiança do Tibodô, velho. É o homem de confiança. Jogador zaço. Jogou muito bem hoje. Teve seus problemas nos arremessos? Teve. Mas ele compensou muito bem as suas tijoladas. Compensou muito bem. Hartenstein. Mais um jogo muito coeso do pivô. 13 pontos, 10 rebotes, sendo 5 ofensivos. Impactou bem nos minutos que teve. Jalen Branson, já falei. E o Tibodô fez um trabalho excelente. Hoje, colocou o Steve Kerr no bolso, o Tibodô. Colocou o Steve Kerr no bolso. O Steve Kerr não teve nenhuma resposta pro Knicks. E aí, já começando aí as críticas ao Warriors. Jogo preguiçoso. Parecia que os caras não estavam nem aí. Não todos. O Jackson Davis claramente queria jogar. Claramente ele queria jogar. Agora, o resto... Parecia que os caras não estavam nem aí. Jogo pobríssimo de ideias do Warriors. Jogo pobre de ideias. O time não conseguiu reagir à defesa do Knicks. Não conseguiu responder ali. Não teve resposta nenhuma. O Steve Kerr não conseguiu colocar o Curry no jogo. E eu sei que o Curry passou dos 20 pontos. Eu entendo. Só que, velho, olha o fio do gol do Curry. Pra quem assistiu o jogo, sim, na boa. Sabe que o Curry não jogou bem. Os números, as estatísticas brutas ali, não representam o que foi o jogo do Curry. O Curry jogou mal. Óbvio, muito dele. Não foi uma noite boa do Curry. Ele também estava uma tiriça danada. Só que, cara, o Knicks colocou o Curry no bolso. McBride, principalmente. E o Steve Kerr não conseguiu mudar isso. Não conseguiu fazer o seu melhor jogador render. Aí fica difícil. Se não é o banco entregando 60 pontos, Golden State tinha tomado uma lavada bonita. Porque time titular contra time titular, o do Knicks foi muito superior. Muito superior. A sorte do Warriors é que o banco estava uma noite boa. Principalmente o Jackson Davis. 19 pontos, 10 rebotes, 13 bloqueios. Jogou bem, mostrou serviço, vontade. Mas o resto, assim, vergonhoso, cara. Vergonhoso, assim. Situação pífia do time do Warriors. Pífia. Eu sei que o placar pode não representar isso, porque não foi uma diferença tão grande assim. Mas, cara, assim, o Knicks não foi ameaçado. Não foi ameaçado. Depois que o Knicks abriu vantagem, assumiu a liderança, o Warriors não conseguiu empatar o jogo. Em casa, velho. Jogo ruim. Jogo ruim. Jogo bem ruim do Warriors. O que é uma decepção, cara. Porque depois do fevereiro que o time teve, eu, pelo menos, esperava o Warriors muito bem nesse mês de março. Principalmente agora com a volta do Curry. E o Curry voltou bem contra o Lakers, né? Então, eu tinha uma expectativa boa pra esse jogo. Encarou o Knicks desfalcado. Mas, assim, não jogou bem, cara. Não jogou bem. O Knicks foi muito melhor. E esse Knicks é um time que merece respeito. É um time que merece muito respeito. É um time que tem uma das defesas mais disciplinadas e impactantes da NBA. É que a defesa do Minnesota é muito boa. Mas a do Knicks não deve em nada. Não deve em nada. Eu quero até ver aqui como é que está a classificação defensiva agora da NBA. Quero ver onde é que está a do Knicks. Deixa eu ver aqui, ó. Rapidinho. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Ó. Knicks tem a segunda melhor defesa em pontos cedidos. 107,8 atrás da do Minnesota. Mas, assim, não deve em nada. Não deve em nada pra defesa do Minnesota. Que defesa boa, bem treinada, bem disciplinada, bem coordenada. É um time que dificilmente fica em situações muito desfavoráveis na defesa. Hoje, por exemplo, cara, as paredes do Warriors não funcionaram. O McBride não ficou perdido em nenhum screen que foi feito para o Curry. Isso por quê? Porque é uma defesa bem treinada. É um time bem treinado na parte defensiva. Ofensivamente, é um time que faz um excelente feijão com arroz. É um time brilhante no ataque? Não. Mas é um time que faz um feijãozinho com arroz muito bem feito. Tem bons chutadores. E tem o franchise player que é um cracaço de bola. Um cracaço de bola. E aí, meu amigo, essa combinação defesa de elite e franchise player muito bom é uma combinação muito poderosa. É uma combinação muito poderosa. O Anthony Kurtz, que é comentarista da NFL, ele fala uma coisa sobre os times da NFL que podem ser campeões que dá para trazer para a NBA também. Ele fala que uma das combinações mais poderosas que tem é um time com uma defesa top 3 e um quarterback de elite. E isso aí se enquadra muito no que foi o Kansas City Chiefs nessa última temporada da NFL. Uma defesa excelente. E um ET como quarterback. Como quarterback. Esse time ainda tem um ótimo franchise player. É um time que você... Que se der, você tem que evitar no playoff. E o Knicks é um time desse. O Knicks se enquadra nesse tipo de time. Defesa de elite. Franchise player de elite. E um elenco de apoio muito bom. Muito bom. Hoje, sem OG e Randall, que são dois excepcionais jogadores, o time teve ainda Josh Hart, Bonte de Vincenzo, Hartenstein, McBride, Preston Zachulia, Bogdanovic, que beleza, não jogou bem, mas, pô, é um cara que você sabe que entrega. Alec Burks, que também não jogou bem, mas é outro nome interessante. Velho, esse Knicks é um time que tem que ser muito respeitado, velho. Tem que ser muito respeitado. E quando tiver OG e o Randall, principalmente, saudáveis, 100%, vai dar muito trabalho, cara. Esse time no playoff vai dar um trabalho... Vai dar um trabalho legal, tá? Vai dar um trabalho legal. Espero não quebrar a cara com o Knicks. Acho que não vou. Porque a solidez desse time me passa muita confiança. Me passa muita confiança. Mas é isso, gente. Excelente jogo do Knicks. Jogo pobre do Warriors. E eu quero saber sua opinião. O que você achou do jogo? Comenta aqui. Que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Mande para os seus amigos, que é muito importante. Para a galera que quer assinar o League Pass com desconto e com sete dias grátis para testar, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo que vai te oferecer isso, cara. Usando esse link, você consegue assinar a plataforma com todos esses benefícios. E de quebra, ajuda o canal. Então, se puder dar essa moral, faça isso. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.